Quando o assunto é língua portuguesa, um dos tópicos mais comentados é a polêmica, não é verdade? Língua portuguesa apresenta grande dificuldade e também apresenta polêmicas. Meus amigos, vamos falar hoje, no nosso segundo episódio de Na Ponta da Língua, um pouco sobre essas polêmicas guardadas na língua portuguesa, ligadas a uma dúvida que me enviaram pelo Fórum de Dúvidas do Gran Cursos Online. Vamos discutir tudo isso hoje, no segundo episódio. Meus amigos, se preparem, vocês agora estão Na Ponta da Língua. Um aluno me enviou nesta semana, um aluno nosso aqui do Gran Cursos Online, da turma do Senado Federal, me enviou uma dúvida pelo Fórum de Dúvidas, até porque aqui pelo Gran Cursos Online, nós temos um canal entre professor e aluno, que é o Fórum de Dúvidas, pelo qual os alunos podem enviar as suas dúvidas e são sanadas, aqui mesmo, pelos professores do curso. Eu sempre faço questão de responder a todas as perguntas do meu fórum, porque eu acho que é fundamental para a compreensão dos cursos que nós temos aqui. E um aluno respeitosamente me enviou este questionamento. Olha só, professor, o senhor fala em alguma aula que a expressão em anexo é incorreta, ou não deveria ser utilizada. Gostaria de saber se ela está sempre incorreta, ou se é admitido o uso da mesma em algumas situações. Transcrevo abaixo uma breve explicação sobre o tema, proferida pelo professor Pasquale. Aqui eu peguei do jeito como veio no Fórum de Dúvidas, por isso que aqui nós temos alguns desvios, claro, pela presta da digitação, com certeza isso ocorre. Olha só, qual é o correto? Anexo ou em anexo? Embora algumas gramáticas condenem ou ignorem a locução em anexo, ela é mais do que legítima, já que é formada pelo mesmo processo pelo qual se formam diversas expressões consagradas na língua, preposição com o substantivo. Sim, neste caso, anexo é um substantivo. Não é por acaso que a expressão em anexo é citada com abonações em gramáticas de autores do Quilate de Vanildo Bechara. A expressão em anexo é invariável. Seguem em anexos comprovantes. Seguem em anexo as faturas. Não varia, portanto. Quando o adjetivo, anexo varia de acordo com o substantivo que modifica. Seguem anexos ou anexas. Anexos comprovantes. Seguem anexas as faturas. Deixo claro que não estou em momento algum querendo confrontar as explicações do senhor com as de outros professores. Ocorre que quando existe a dúvida, procuro pesquisar o que dizem outros professores. Porém, sempre no sentido de chegarmos a um consenso quanto à matéria abordada. Ressalto que nunca aprendi tão bem e com tanta clareza quanto aprendo agora com suas aulas exemplares. Respeitosamente e no fórum de dúvidas eu não vejo o nome do aluno. Então, se o aluno já se identificar nesta questão, um forte abraço a você. Muito obrigado pelas considerações acerca do meu trabalho feito aqui no Gran Cursos Online. Meu amigo, o que nós trazemos aqui, o que foi objeto de dúvida dele no Fórum de Dúvidas é uma questão polêmica. Como eu te falei, hoje, na ponta da língua, é polêmico. Tudo bem? Até porque, pessoal, a expressão em anexo é questionada e autorizada por alguns gramáticos. Por exemplo, se você pega uma gramática do professor Napoleão Mendes de Almeida ou até mesmo do professor Segala, que não é um gramático antigo, aliás, bastante contemporâneo, Morte Recente, a do Segala, se você pegar gramáticos como ele, eles afirmam que a expressão em anexo não existe na língua portuguesa. Já outros gramáticos, por exemplo, como Levanta, Pasquale e Ciprio Neto, ou então, por exemplo, se nós pegarmos o próprio Bechara, eles reconhecem o uso da expressão em anexo. Ou seja, gramáticos importantes, alguns aceitam, outros rejeitam o uso da expressão. Sobre isso, quero comentar com você aqui no Na Ponta da Língua. Venha comigo. Primeiro passo. Quando eu falo do anexo e do em anexo, primeira consideração. Gente, você tem que se lembrar que o termo anexo, ele irá funcionar primordialmente como um adjetivo. Tudo bem? E se ele é um adjetivo, ele tem por primazia a concordância com o nome a que se refere. Por exemplo, o documento está anexo à mensagem. Veja pra mim que documento é um termo que é masculino e é um termo que é singular. Assim como a palavra anexo, que está em concordância com o documento, proferindo a característica do documento. Vamos mais à frente. Os documentos estão anexos à mensagem. Veja só que agora eu tenho um termo que é masculino e é plural. Portanto, anexos concorda com os documentos. De maneira semelhante, se eu colocar a receita está, ela ficaria, portanto, anexa. Porque agora o termo é feminino e é singular. E anexa concorda com a receita, respeitando as características de concordância. Mais um pouco à frente, eu tenho que as receitas estão anexas à mensagem. Veja só, receitas, feminino e plural, assim como o termo anexas. Para que se respeite a relação fundamental de concordância. Adjetivo pertence ao grupo morfológico dos nomes. Portanto, refere-se a um substantivo, subordina-se a um substantivo e deve concordar com o substantivo a que se refere. Isso aqui é o que se tem em geral para todas as gramáticas. Todos os gramáticos dizem que o termo anexo concorda com o termo que tem a característica de estar anexo. Até porque, pessoal, venha comigo, por favor, na tela. Você jamais pode esquecer que o adjetivo, ele é um termo variável da língua portuguesa. Tudo bem? Só que agora, pessoal, eu quero comentar com você sobre o em anexo. Que aqui no caso, quando eu coloco assim, o documento está em anexo à mensagem, a expressão em anexo, ela não é mais uma característica do documento, meus amigos. Aliás, em anexo é como o documento está. Ele está, professor, mas ele está como? Ele está como? Ele está em anexo. Tudo bem? A leitura que eu tenho da expressão em anexo é uma leitura de uma locução adverbial de modo. Tudo bem? E o adverbio, pessoal, ele não pertence à área dos nomes. Por esse motivo, o adverbio, ele tem por característica principal o fato de ser invariável. A expressão em anexo, ela é decodificada no nosso cérebro como um termo de natureza adverbial. Por isso que ela é invariável. E você vai constatar isso comigo nos exemplos que eu vou colocar pra você. O documento está em anexo à mensagem. Os documentos estão em anexo à mensagem. A receita está em anexo à mensagem. As receitas estão em anexo à mensagem. Veja que sempre ficou invariável, independentemente de aqui ser masculino ou feminino, de ser singular ou de ser plural. Pelo fato de ter uma natureza adverbial e o adverbio ser um termo invariável. Tudo bem? E de onde vem a polêmica da relação entre ser anexo ou em anexo? A polêmica, meus amigos, vem do seguinte fato. Alguns gramáticos mais antigos rejeitam o fato de anexo poder formar uma locução. Conforme aquela apreciação de Pasquale, ele afirma, em anexo, o anexo é um substantivo. Só que para outros gramáticos, anexo seria um adjetivo. E como ele é um adjetivo, ele não poderia formar aquela locução. E por isso eles rejeitam o uso da expressão em anexo. Consideram um vício de linguagem. Tudo bem? Só que o que é que temos hoje na realidade? O que temos hoje na realidade é que o termo em anexo existe. Ele é difundido. Ele é decodificado pelo cérebro brasileiro. E essa é a maior finalidade de um gramático. É determinar quais são as características da língua em uso. Tudo bem? E não só simplesmente rejeitar expressões por um mero capricho gramatical. A língua evolui. Então por isso você tem a necessidade de evoluir os estudos gramaticais. Nós estamos agora, por exemplo, diante de um cenário em que nós tivemos a reformulação do código de processo civil. Não é verdade? Por quê? Porque as situações se atualizaram. E se eu tenho um novo código de processo civil, meus amigos, é porque eu tenho um novo cenário do direito e esse novo cenário do direito deve ser lido de uma outra maneira. A mesma coisa acontece com a gramática. Não é possível que nós reconheçamos isso no direito e não reconheçamos isso na gramática da língua portuguesa. Diante disso, meus amigos, eu tenho o seguinte a comentar com vocês. Primeiro, vou abordar com você em três frentes diferentes. Questões de concursos públicos. O que nós temos nas questões em geral de concurso público? O que se cobra nas questões não é o termo em anexo. O que é frequentemente cobrado nas provas é o termo anexo. E a capacidade que o termo anexo tem de concordar com o substantivo a que se refere. Eu vou te falar que numa pesquisa que eu fiz de provas recentes, só houve uma questão aplicada nem para concursos públicos, mas para a seleção do colégio Dom Pedro. Lá houve uma questão em que era preciso considerar a expressão em anexo. E na questão em especial, eles julgaram o em anexo como errado. Tudo bem? Exceto esta questão do colégio Dom Pedro, em todas as outras provas recentes, o que foi cobrado não foi o em anexo, foi o anexo. Ou seja, você tem de estar atento ao fato de anexo ser um adjetivo e ter de concordar com o termo a que se refere. Tudo bem? No nosso uso da língua. Professor, o em anexo, você considera correto? Eu, Elias, enquanto gramático, linguista, mestre em ensino de gramática pela Universidade de Brasília. Eu reconheço e autorizo o uso da expressão em anexo, pois vejo que gramáticos, como o próprio Pasquale falou, gramáticos do que late do Bechara, já conseguem reconhecer esta forma. Então, portanto, também reconheço, sinto que é válida, sinto que é aceitável na língua portuguesa. Então, o que acontece? Primeiro, nas provas, não tem aparecido em anexo. No nosso cotidiano, anexo ou em anexo, desde que você se lembre de que anexo concorda, em anexo não concorda, tá tudo certo. E na vida, professor, na minha atividade profissional? Meus amigos, adeque-se à realidade do seu órgão, da sua instituição, do seu escritório. Recentemente, um aluno veio me contar que travou uma briga ferrenha com o chefe dele no trabalho, porque ele queria, porque queria colocar o termo em anexo. Pra que você vai se desgastar profissionalmente por uma questão que já é polêmica desde o cerne? Tudo bem? Meus amigos, não vale a pena um desgaste tão grande em face de uma comunicação que só precisa ser transmitida e que precisa ser passada às demais pessoas. Então, tenha o bom senso. Provas. Não tem aparecido em anexo, só aparece o anexo. E aí, claro, se um dia aparecer, os recursos estarão aí disponíveis para que nós possamos discutir e debater. Tudo bem? O que tem aparecido é anexo, você precisa concordar. Eu, Elias, minha posição, em anexo existe? Existe. Leitura gramatical perfeita do Bechara. Mais que isso. Professor, quanto ao meu trabalho, adapte-se à realidade do seu trabalho. Se no seu trabalho o comum é usar em anexo, você vai usar em anexo. Se no seu trabalho o comum é usar anexo, anexa, anexos e anexas, use aquela que é a realidade do seu trabalho. Tudo bem? Além disso, meus amigos, aproveitando toda essa polêmica, não se esqueça de que, vem cá comigo, se eu tiver assim para você numa frase, anexo ao documento, vou até fazer as informações necessárias, beleza? Pessoal, alguém de pronto vai me interrogar. Professor, mas você acabou de dizer que o termo anexo precisa concordar. Documentos é masculino plural. Informações necessárias é feminino plural. Esse anexo é masculino e singular, concordando com quem? Com ninguém, até porque ele não é um adjetivo. Veja aqui comigo. Quando eu falo anexo aos documentos, às informações necessárias, quem anexa sou eu. Meus amigos, agora anexar, um verbo, tudo bem? Eu anexo, tu anexas, ele anexa. Quem anexa, anexa algo, anexa as informações necessárias, objeto direto. E anexa a algo, anexa a quem? Aos documentos, que é o objeto indireto. Por isso que eu, no artigo introdutório do nosso segundo episódio do Na Ponta da Língua, disse que nós temos coisas, existem assuntos que devem ser por você memorizados, existem assuntos que devem ser por você entendidos. Não seja reducionista em se apoiar num macete qualquer para entender determinado ponto da língua portuguesa, mas deixar de lado toda a infinidade e pluralidade que a própria língua oferece. Ou seja, haverá casos em que o termo anexo aparecerá sem concordar com ninguém? Claro, igual você acabou de ver, mas ele não é um adjetivo. Ele é um verbo, tudo bem? Ele é um verbo da língua portuguesa. Então, considere tudo isso aqui, leve isso em consideração, faça uma digestão bacana deste assunto, até porque ele é muito importante não só para as provas, mas para a vida. Tudo bem? Para a vida. Vamos comigo aqui mais um pouco. Falando em polêmicas, nada mais polêmico do que falar de um para eu ou um para mim. Não é verdade? Na primeira frase eu coloquei assim, ele tem um trabalho para mim. perfeitamente, frase correta, adequada, o mim aqui sozinho, ninguém tem dúvida nessa frase. Ninguém falaria algo do tipo, ele tem um trabalho para eu. Ninguém falaria isso, tudo bem? Então aqui não é problema. Quando eu venho para essa outra forma, ele tem um trabalho para eu fazer. Veja só, ele tem um trabalho, um trabalho para eu fazer. Quem é que vai fazer? Eu, tudo bem? Esse aqui é o meu sujeito. Mas por que o eu é que tem de aparecer agora e não eu tenho um trabalho para mim fazer? Meus amigos, porque o eu, ele é um pronome pessoal do caso reto, tudo bem? E que tem por propriedade principal, uma das principais finalidades de um pronome pessoal do caso reto, é ser um sujeito, tudo bem? Então por isso que agora quem vai fazer sou eu, o sujeito dessa forma infinitiva é justamente o pronome eu e por isso não seria adequado fazer o emprego do pronome mim, porque o pronome mim neste caso, ele não poderia ocupar a posição de sujeito. Só que aí vai vir aquele ignorante e vai falar assim, professor, mas é isso mesmo, porque mim não conjuga verbo, você não é índio? É assim mesmo que você quer encarar a vida? Você vai pensar sempre assim que não pode haver mim antes de verbo? Vem comigo a tela, por favor. Aí eu coloco para vocês assim, para mim trabalhar é um prazer. Meus amigos, nesta frase, para mim trabalhar é um prazer, veja que eu tenho um mim antes de verbo. A frase está errada? Não está, tudo bem? Até porque pessoal, quando eu falo assim, para mim trabalhar é um prazer, eu não quero dizer em momento algum que sou eu que vou trabalhar. Eu quero dizer para você o seguinte, que para mim o ato de trabalhar é um prazer. E para que serve esse para mim, meus amigos? significa o seguinte, na minha opinião, é um termo gramatical conhecido pelo Bechara como um dativo de opinião. Eu não quero, diferentemente do que eu disse aqui, afirmar que eu vou realizar a ação verbal. Aqui sim, ele tem um trabalho para eu fazer, significa que eu vou executar esse trabalho. Mas aqui, quando eu falo para mim trabalhar é um prazer, não significa que sou eu que vou trabalhar. Não é para eu trabalhar é um prazer. Agora, aqui é um dativo de opinião, significa que para mim, na minha opinião, o ato de trabalhar, ter um trabalho é um prazer. Tanto é que eu poderia deslocar isso aqui, trabalhar é um prazer para mim. Mas nada me impede de colocar esse para mim antes, meus amigos. Então pare com esses reducionismos bobos e que não levam o brasileiro a lugar algum. Falar assim, ah, antes de mim não pode ter verbo, você não é índio. Com isso, o que você faz é o seguinte, você poda a capacidade das pessoas e não só poda, meus amigos. Você também evita que a pessoa tenha a possibilidade de corrigir e de transceder na língua portuguesa, de evoluir em língua portuguesa. Todo mundo aí, com certeza, já ouviu falar sobre o famoso preconceito linguístico. Preconceito linguístico que, em níveis bastante profundos, ele gera marcas profundas na vida de um indivíduo. Inclusive, existem estudiosos que dizem que o preconceito linguístico, ele consegue ser algo mais poderoso ainda que outras formas de preconceito. Mas é porque é um preconceito muito mais velado, tudo bem? Então por isso, meus amigos, você, a partir de hoje, eu quero que você se torne um cidadão diferente. Uma pessoa que sabe encarar a língua portuguesa conhecendo das potencialidades e qualidades, bem como as dificuldades que a própria língua oferece. Então, se valha disso, meus amigos, para que você possa melhorar a vida das pessoas. Para que você possa, junto com as outras pessoas, crescerem. Eu até coloquei aí no artigo, falei assim, aquele versículo bíblico que fala, poxa, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão se você não consegue reconhecer a trave que está no seu próprio olho? Ou seja, você consegue apontar erros em todo mundo, mas não consegue perceber os seus próprios defeitos. E em língua portuguesa, ninguém é perfeito o tempo inteiro. Só que nós queremos todos evoluir, nós queremos todos crescer, nós queremos todos conhecer. Vamos colaborar com isso. Eu sei que, claro, é óbvio que há momentos em língua portuguesa que existem tópicos que você vai achar engraçado. Você vai achar absurdo. É natural. Cada um acha engraçado alguma coisa diferente na língua portuguesa. Eu, Elias, por exemplo, eu não tenho por hábito com as pessoas, eu não tenho o hábito de ficar achando graça nos erros das pessoas. Mas existe algo que me soa engraçado. Me soa engraçado. Por exemplo, ouvir uma pessoa que, por ventura, fala maonese. Eu acho a palavra engraçada. Mas aquilo não me dá o direito de chegar e condenar a pessoa ou de subjugar aquela pessoa por essa pronúncia que eu, Elias, aos meus ouvidos, acabo por julgar engraçado. Você não é que você não tenha de achar graça nas coisas da vida. Você vai achar. Isso é normal. Mas vamos colaborar para que nós possamos evoluir e não para que nós possamos podar as pessoas que convivem conosco. Tudo bem? Aproveita o assunto, já que estamos falando de polêmica, meus amigos. Vamos falar de mais uma. A medida que, na medida em que e a medida que. Porque como eu expus no artigo, meus amigos, nem sempre o a medida que virá com crase. Para isso cabe o entendimento. Tudo bem? A medida que é com crase. Ele tem, por natureza, ser uma locução conjuntiva, uma locução conjuntiva proporcional. Tudo bem? Como, por exemplo, quando eu digo a medida que estudamos, gabaritamos mais questões. Quero dizer o seguinte, quanto mais eu estudo, mais eu gabarito questões. Ou seja, o ato de gabaritar questões, ele acompanha o ato de estudar. Quanto mais estudo, mais gabarito. Se eu parar de estudar, paro de gabaritar. Ou seja, um cresce enquanto o outro cresce. Uma ideia de proporcionalidade. Esse é a medida que? Com o emprego do acento grave, por se tratar de uma locução com vocábulo feminino. Na medida em que, meus amigos, é uma locução que tem outro valor. Agora, é uma locução conjuntiva também, mas de valor causal. É muito comum ouvir no nosso cotidiano pessoas que utilizam na medida em que com valor proporcional, o que é um equívoco. O na medida em que, ele equivale a um porquê junto e sem acento em frases causais. Aprecie comigo, por favor. Ele diz assim, ela está machucada na medida em que caiu da escada. Pessoal, é assim, na medida em que, ele tem o mesmo sentido de ela está machucada porque caiu da escada. Isso significa o seguinte, primeiro ela caiu da escada e depois ela ficou machucada. Uma relação de causalidade, tudo bem? Ou seja, se eu tenho a expressão de causa, na medida em que. Só que, meus amigos, isso não significa que o a medida que não possa aparecer sem crase. E quando ele aparece sem crase, o que eu tenho é uma estrutura assim, ó, de que este que é um pronome relativo da língua portuguesa. Veja só comigo, por favor. A medida que o governo aprovou, beneficia os servidores. Em nenhum momento eu quis dizer que quanto mais o governo aprova, mais os servidores são beneficiados. Não é essa a leitura do meu texto. A leitura é essa aqui, ó. Veja comigo. amigo, quem foi, perdão, quem é que beneficia os servidores? A medida. Esse aqui é o meu sujeito. Só que não é uma medida qualquer, é a medida que o governo aprovou. Esse que o governo aprovou, meus amigos, significa uma oração subordinada adjetiva, porque caracteriza o termo medida, que é um substantivo. E como ela está sem vígulas, ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Tudo bem? É uma oração subordinada adjetiva restritiva. E este que que aqui está é um pronome relativo. A medida a qual o governo aprovou, beneficia os servidores. De maneira semelhante, eu posso ter uma construção do tipo, à medida em que a população confia, será aprovada. E eu não quero expressar causa, eu não quero expressar proporção. O que eu quero dizer é o seguinte, quem é que será aprovada? A medida. E esse aqui é o meu sujeito. Só que não é a medida qualquer que vai ser aprovada. É a medida em que a população confia. Esse meu trecho que aqui está, meus amigos, ele representa uma oração subordinada adjetiva semelhante restritiva novamente. E de onde vem esse pronome relativo, professor? Do verbo confiar. Do verbo confiar. Quem é que confia? A população, sujeito. E quem confia, confia em algo. Confia em que, meus amigos? Confia na medida. Este meu em aqui, ele aparece pelo verbo confiar. Até porque esse em que, meus amigos, ele é gramaticalmente equivalente a na qual. A medida na qual a população confia será aprovada. Tudo bem? E aí esse na qual seria um termo empregado para retomar a medida. Para quem já está com os estudos avançados e em dia, sabe que o pronome relativo, neste caso, ele tem função sintática. No primeiro caso, este que que retoma a medida faz com que este que, na oração que o governo aprovou, seja o sujeito da oração. E por isso está sem preposição. Já neste caso, o meu pronome relativo, ele é o objeto indireto do verbo confiar. Quem confia, confia em algo. Confia em que? Nas medidas que são retomadas pelo pronome relativo. Mas isso, claro, para quem está aí com os estudos de gramática em dias, com o estudo de gramática afiado. Neste exato momento, eu não quero estender demais, mas eu só quero comentar com você. Isso será assunto de um outro na ponta da língua que nós faremos. Até porque lá nós falaremos sobre funções sintáticas do pronome relativo. Eu só quero te mostrar o seguinte, que pode existir, sim, a medida que sem crase. É possível a existência de a medida em que são formas gramaticalmente corretas. E por isso, eu quero que você tenha total conhecimento e esclarecimento dessas formas. Tudo bem, meus amigos? Queridos, desta maneira, eu encerro com vocês o segundo episódio na ponta da língua. Episódio polêmico, hein? Falar em anexo? Em anexo? Falar em para mim? Para eu? Falar em a medida? Na medida? Nossa, é muita coisa. E olha que a gente sabe de um ponto. Na língua portuguesa, há muito mais. E é por isso que a língua portuguesa é tão fascinante e tão apaixonante. Até porque é um universo a ser desbravado. E, enquanto eu viver, eu ainda terei o que desbravar. E sei que morrerei sem conhecer a plenitude e todo o conhecimento da língua portuguesa. Ele é inalcançável e por isso que é desafiador e apaixonante. Tudo bem, meus amigos? Grande beijo! Até o próximo Na Ponta da Língua, hein?